Estamos de volta com o Esporte UESB e gente, se nós tivemos lá no primeiro bloco a Copa Karatê, agora nós falamos sobre a Copa Jiu-Jitsu. Foi a sétima edição da Copa Black Belt desse esporte. Mais de 200 atletas de várias idades nesse grande encontro do esporte no último fim de semana aqui em Conquista. Depois de acompanhar as inúmeras modalidades esportivas nas Olimpíadas Rio 2016 pela televisão, Arthur resolveu que ia se dedicar às artes marciais. O esporte escolhido, o Jiu-Jitsu. Por causa que é um esporte que fez nas Olimpíadas, aí eu assisti e quis participar. Pouco tempo depois desta decisão, ele começou a ter aulas e neste final de semana participou do primeiro campeonato. E o resultado não poderia ser melhor. É, a sensação é do meu pai, que ele gostou. O campeonato que ele participou foi a Copa Black Belt de Jiu-Jitsu, realizada neste domingo. Em sua sétima edição, 210 atletas de várias idades se inscreveram. A Copa Black Belt veio para poder acrescentar na nossa cidade como evento, na questão de dar oportunidade para atletas estarem participando de um campeonato de alto nível. Não são todos que têm oportunidade de estar viajando e competindo fora do estado, fora do país. Então, através da Copa Black Belt, eles começam a ter uma visão e um incentivo para poder estar melhorando o seu nível técnico e assim poder lutar outros campeonatos maiores. Alguns dos atletas que competiram na Copa Black Belt vieram de um projeto social, o Tatame para Crescer. Júlia, de 9 anos, treina no projeto há um ano e meio. Durante a luta, ela mostrou que as aulas têm dado certo e fez bonito. Hoje aqui com a Vitória, como você se sente? Feliz. Dando oportunidade também para crianças e adolescentes de projetos sociais, inclusive nós temos um, que é o Gente Grande, o projeto Tatame para Crescer, que estão todos aqui presentes, fora outros projetos também. Então, acho que isso é muito importante. Ela ainda é bem novinha, mas já tem uma certeza em relação ao seu futuro no esporte. Se profissionalizar e ter a sua própria academia. No futuro, tomara que Deus, eu queira abrir minha academia. E talvez seja essa a maior conquista da Copa Black Belt, a transformação de vidas através do esporte. Promover a prática do esporte. Nossa cidade hoje tem um número de atletas muito grande no jiu-jitsu, campeões mundiais, pan-americanos, brasileiros. Então, todos estão aqui hoje participando, abrilhantando o nosso evento. Agora falamos sobre futebol amador. Ontem, a seleção do Conquista encerrou a participação na primeira fase do campeonato intermunicipal. O Bode venceu a seleção do Dom Basílio por 1 a 0 e irá enfrentar a seleção de Paratinga no grupo 34. Já a outra partida do grupo, o Brumado, venceu o Cateté por 2 a 1 e também está classificado para a próxima fase. No campeonato Societe do Batuque, Vereda do Progresso venceu o Poço Verde por 5 a 2. Corta-Lote goleou o Recanto por 3 a 0. Juazeiro e Lagoinhas empataram em 1 a 1. Veredinha perdeu para o Quiçabor por 1 a 0. Lagoa de José Luiz venceu o Dantilândia por 2 a 1. O mesmo placar da vitória dos veteranos em cima do Tabuleiro. No campeonato Cidade de Futebol, o Rosa Cruz venceu o Nacional por 4 a 3. Já no campeonato do Guarani, Real Adrenalina venceu o Flamenguinho por 5 a 2. E no campeonato Cinquentinha, do Aldemário Pinheiro, Aliança venceu o Santos por 3 a 0. No campeonato de futebol da Zona Rural, o Volta Grande atropelou o Bem Querer por 5 a 0. Goiás venceu o Brasil por 2 a 0. Real Barça perdeu para o Lázio por 3 a 2. Corta-Lote e Internacional empataram em 1 a 1. Juventude ganhou o Doviana por 5 a 3. E o Poço Cumprido venceu o Ribeirão por 1 a 0. Palmeiras goleou o Cruzeiro por 6 a 2. Unidos perdeu para o Flamengo por 2 a 1. E o Laranjeira venceu o Cachoeira de Araras por 1 a 0. Gente, na disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro desse ano, a seleção feminina de futebol fez sucesso com os torcedores, todo mundo sabe disso, pelo roteiro de entrega e também pela força do time que foi comandado pela craque Marta. Embora as meninas tenham ficado com o quarto lugar, a modalidade, apesar da falta de apoio, que isso é evidente, talvez tenha plantado algumas sementes para o futuro sobre a valorização da mulher no futebol. E o Esporte UESB agora exibe uma reportagem que mostra, aqui em Conquista, como algumas jogadoras enfrentam as dificuldades e veem os exemplos dos jogos desse ano. Elas jogam futebol igual a homens. Não, espera, volta a pita e apita novamente o jogo. Elas jogam como mulheres e são medalhas de ouro em habilidade e motivação. Depois da participação de destaque da seleção feminina brasileira nas Olimpíadas, o olhar da população se voltou para essa modalidade. E vamos apresentar agora o time de Vitória da Conquista, que começou sua história mostrando como o esporte tem que ser valorizado. Tudo começou com quatro meninas que vieram escrever na minha escolinha. E essas quatro eu treinava com os meninos, né? E eu vendo a qualidade das meninas, eu cheguei e tive a ideia de fazer o time exclusivamente feminino. E já tem três anos que a gente disputa o campeonato baiano. Então a cidade toda abraçou a ideia. Então eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Muitas meninas estão surgindo, meninas novas. Já teve Marrentino, que foi colocada para a seleção brasileira sub-20. Então eu estou muito feliz com o trabalho que a gente desenvolveu aqui ao longo desses anos. Compondo o conjunto está a atacante Jéssica. Ela conta que já duvidaram de suas habilidades por ser mulher. Mas vocês acham que isso a intimidou? Nem um pouco. Ela entrava em campo e era o destaque nos babas entre os meninos. Desde pequenininha, desde o fundo do quintal, como eu falo, já surgiu o preconceito com os meus primos, né? Mas até hoje, acho que hoje em dia está melhor. Hoje melhorou pela questão da seleção estar mostrando, né? Ter mostrado a pessoa que perdeu, mas mostrou a garra e o futebol, provou que nós mulheres sabemos jogar bola. Então vamos aí, vamos mostrar a nossa mão pelo futebol e mostrar que nós somos capazes. O futebol para essas meninas é algo natural. Só que para meio de campo, Michele, esse contato com o esporte veio de uma forma mais especial ainda. Ela morou 15 anos no Lomantão e leva para sua carreira essa fonte de inspiração. Desde a minha infância, né? Como nasci, fui nascida e criada dentro do Lomantão. Aí acho que já vem daí. Já assistindo jogos de futebol no Lomantão, eu perdi uma partida, né? E jogando também na rua com os primos e amigos de infância. A preparação do Juventude acontece nos fins de semana, conseguindo reunir até mais de 30 meninas em algum dos treinos. Apesar da repórter que vos fala não saber nem dominar uma bola, existe a moçada do Juventude que dá o seu recado aqui na cidade. Elas pretendem conquistar campos cada vez maiores no futebol feminino. Primeiramente, ser campeão do baiano com o Juventude e quem sabe chegar, conseguir chegar à seleção. Por enquanto, o apoio tem sido o grande adversário enfrentado pelo time. No entanto, não é algo que desanime nem as meninas e muito menos o técnico. Afinal, a melhor forma de conseguir a vitória é jogando ainda mais. Quem me conhece no esporte sabe que eu sempre fui um atleta conhecido do lado masculino e tal. E eu larguei tudo para vir para o futebol feminino porque eu vi a dedicação das meninas, eu sinto no dia a dia a dedicação delas. Então, eu acho que qualquer colaboração que a gente possa fazer em pró de um adolescente que está querendo crescer na vida, a gente tem mais que valorizar isso aí. E caso alguém venha com aquela frase como mulher não sabe nem o que é impedimento, aqui vai o recado. Sabe sim, mulher sabe mais do que homem. Pode perguntar. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo.